O que é que aconteceu de especial neste jogo? A Associação Académica da Universidade dos Açores, a equipa da Associação Académica, juntamente com o mestre Carlos Carneiro, que esteve presente no arquipélago neste fim de semana, defrontaram um computador numa partida clássica. A exceção às regras clássicas é que os jogadores tiveram acesso a tabuleiros de análise, onde puderam analisar livremente os seus lances. Infelizmente, nem assim conseguiram o ponto. O computador ganhou, mas os nossos heróis, que tiveram a coragem de enfrentar a máquina, aguentaram-se durante 50 lances, conforme iremos ver. Depois de sorteado à cor, calhou à equipa universitária em setar a jogada de brancas, e o jogo começou com D4, ao que o computador respondeu D5, e depois de cavalo F3, cavalo F6, C4, surgiu uma semislava. Vou mostrar-vos os joanes, sem grandes análises, uma vez que este vídeo será, assim que possível, substituído por um outro com análises do próprio mestre Carlos Carneiro. Aqui, uma linha agressiva, cavalo E4. E o jogo perseguiu desta forma. Por enquanto, a posição está igualada. O Fritz aqui dá 0, ou seja, empate igual dado para os dois lados. No entanto, este décimo lance, Dama F6, apanhou os jogadores de surpresa. Não estavam à espera disto. Não tinham equacionado a hipótese deste lance, por parte da máquina, que fez com que tivessem que alterar completamente o plano que tinham engendrado para a continuação da partida. Aqui, as negras já começam a ter alguma vantagem, uma coisa mínima. que, porém, muito devagar, vai agravando ao longo da partida. Mas estamos a falar de coisas mínimas, na ordem de um terço de peão, coisas desse género. Aqui piora um pouquinho. Mas ainda tolerável. Nada com que não se possa viver. Nesta posição, já, as negras, já estão um pouquinho melhor. Cerca de 1.19 de vantagem, dá ao computador. A posição branca vai-se tirando muito devagar. Depois aguenta-se durante muito tempo, neste patamar. Não piora nem melhora, durante várias jogadas. Os tempos que vocês estão a ler aqui em baixo, não correspondem rigorosamente aos tempos que ocorreram efetivamente, uma vez que a partida foi controlada por um relógio externo, e não pelo relógio do computador. Segundo as regras da FID, é assim que se faz. E ainda bem que nós seguimos as regras da FID, porque logo ao primeiro lance, houve uma falha de corrente, e o computador desligou-se. E se não fosse o relógio externo, nós não tínhamos maneira de controlar o tempo da partida. Portanto, continuando, aqui houve uma gaffe. E é impressionante, aqui é impressionante, como é que 4 pessoas não veem que vão perder um peão. De facto, aqui, Dama D3, perde um peão. E as jogadas possíveis para não perder o peão seriam ou o bispo B2, ou D por C5, ou o bispo C6. Dama D3, perde o peão. Claro que o computador não perdoa. E aqui, a análise da posição já dá 2,7 pontos a favor do computador. Seguiu-se o cavalo P4. Cavalo P4. As brancas já começam a sentir-se pressionadas pelo tempo. No entanto, a análise da posição não muda muito de valor. Aguenta-se durante muito tempo nos 2,75, 2,78, a favor do computador. Até aqui, sempre à volta dos 2,70, não muda. Quer dizer que a equipa da Universidade e o mestre Carlos Carneiro fizeram um esforço tremendo para não ceder mais que aquilo que já tinham cedido no início do jogo. Até que aqui, a posição começa a destirar mais um pouco. e nesta posição já estamos quase nos 3 pontos de desvantagem. Mantenho-se nos 3 pontos. 3,41, 3,70, 5 pontos de desvantagem. Aqui melhora ligeiramente, mas a posição branca é desesperada. D3, torre F2 e ao quinquenco o jazezinho lance, o computador joga Bispo D4 e anuncia mate em 12 lances na altura em que a Associação Académica da Universidade dos Açores só tem 7 segundos no relógio, pelo que abandonaram a partida. No entanto, repito, foi um jogo rinhido e o lado positivo foi os enormes ensinamentos que a presença do mestre Carlos Carneiro trouxe à equipa da Universidade dos Açores e a todos os xadrezistas que estiveram presentes. Fiquem atentos, pois assim que possível, conforme já dissemos, iremos publicar um vídeo com análises mais detalhadas do próprio Carlos Carneiro. Até lá, bons xadrez!